Para aprender inglês ou qualquer outro idioma sem sair de casa pode parecer complicado e desafiador. Muitas pessoas que não têm tempo ou recursos para frequentar um curso acabam desistindo porque acham que aprender uma língua estrangeira por conta própria é uma tarefa impossível. No entanto, aprender a falar um idioma sem sair de casa pode ser mais fácil do que você pensa. Nesse vídeo vamos ver 20 formas de aprender inglês ou outro idioma fazendo apenas pequenos ajustes na sua rotina diária. Mas atenção, esse vídeo não é para quem está interessado em aprender uma língua, mas para quem está comprometido a aprender. Fique longe, bem longe de livros e cursos que enfatizam na gramática. Se você é iniciante em qualquer língua estrangeira, nunca comece pelas regras gramaticais por duas razões óbvias. Para entender a estrutura gramatical de um idioma, nós precisamos adquirir o vocabulário primeiro. Lembra que quando a gente aprendeu a gramática da língua portuguesa, nós já sabíamos falar fluentemente. Não só falar, como escrever. Aprender gramática logo de cara pode fazer com que você perca o interesse de seguir em frente. Porque, vamos ser honestos, aprender regras é muito chato. Quem quer aprender inglês e está com pressa, não tem paciência para estudar tempos verbais, conjugações ou pronomes, não é? Altere o idioma nos seus aparelhos de TV, computador, relógio, tablets e outros aparelhos. Altere também o idioma padrão em todas as suas redes sociais. Assista a séries de TV infantis ou desenhos animados porque o inglês é básico e os personagens falam um pouco mais devagar. Você encontra vídeos de historinhas infantis com legenda aqui mesmo no YouTube e também no Netflix. Tenha sempre em mãos um bloquinho de notas para escrever todas as palavras e frases novas. Crie seu próprio pacote de flashcards utilizando cartões de papel ou em sites tais como O número de palavras que você tem que memorizar por dia vai depender muito dos seus objetivos. A média é de 5 a 10 palavras para você que não está com pressa. Para quem é mais audacioso, a média é de 25 a 40 palavras por dia. Só ouça músicas em inglês, pelo menos pelo período que você está tentando absorver o idioma ao máximo. No começo, acompanhe a letra e traduza se precisar. Depois, tente cantar sem olhar a letra. Quando já estiver confortável com uma música, pause em cada frase e escreva o que ouviu, como em um ditado de frases. Se houver alguma palavra nova, coloque lá na sua lista de vocabulários novos. Ouça áudios que contenham assuntos do seu interesse ou algo mais fácil, como narração de livros infantis ou áudios de meditação. Desenvolva o hábito de ouvir rádio ou podcast em inglês. Lembre-se que o nosso objetivo aqui é se expor ao idioma sempre que possível. Não é necessário e nem é possível entender tudo no começo. Existem várias rádios online. Procure estações de rádio que tenham um formato parecido com podcasts, ou seja, que tenham um tom de conversação. Canais no YouTube são excelentes formas de exercitar o seu entendimento. Se inscreva em alguns canais de vloggers que falam sobre assuntos que te interessam. Geralmente o vlogger fala na frente da câmera, o que facilita muito para quem é visual e gosta de acompanhar os movimentos labiais para entender melhor a pronúncia. E eles falam com vocabulário do dia a dia, exatamente do jeitinho que você ouve pessoas falando nas ruas. Só leia blogs e sites de notícias em inglês. Procure blogs e sites de notícias do seu interesse e leia os artigos em voz alta, mesmo sem saber a tradução e a pronúncia. E por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, deixe seu comentário e se inscreva no canal. Beijão!